Eu vou mandar o grave bater, e quero ver bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater, e quero ver bumbum mexer Estamos de volta, 2020 chegou com um pacote de estrelas bombásticas para o canal, ficou, curioso Então já se inscreve, deixe o seu gostei e ative o sininho de notificações para, não perder as novas vinhetas alternativas que serão exibidas a partir desta segunda-feira Para iniciar, nesta segunda às 3 da tarde, promessas de amor, terça-feira, às 5 da tarde, pecado capital, quarta-feira, às 8 e meia da noite, poder paralelo Quinta-feira, às 9 da noite, chamas da vida, e para encerramento, sexta-feira, às 1 e 15 da tarde, malhação Fique com a gente Fique com a gente